Hã? Muzão, 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 o rei da fuleiragem! Alô! Alô! Oi! Quem tá falando? É Juliano! Oi, Juliano! Oi! Tudo bom? Bom, quem? Hein? Quem fala? Rapaz, é a respeito de um achaque rapaz, que tá aqui no mercadinho empacado aqui, aí eu liguei pra resolver com você, sabe? Claro! Rapaz, é porque meu irmão comprou rapaz, aqui foi bem vinte e fardo, e veio parece que dezoito estragado rapaz, que negócio é esse? Não, você deve tá enganado, não tem nada disso não. Hã? Você deve tá enganado, não tem nada disso não. Rapaz, já faz bem uns trinta dias já, que ele tá tentando entrar em contato e tudo pra resolver, e ninguém resolve isso aí, sabe? Que desse negócio da chave aqui tá estragada. Não, deve tá enganado, não é aqui na nossa surpresa não, porque aqui não se trabalha com shark nessa qualidade não. Rapaz, e outra coisa não, porque a tua shark rapaz, é meio tá com rançosa assim, tem um ranço, sabe? Aí ele disse que o preço tava baixando e ele tá me vendendo é mais caro. Não, você deve tá enganado amigo, você deve ter ligado errado, porque aqui a gente trabalha só com carne de primeira qualidade, não trabalha com carne do tipo que você tá vendendo no teu mercado não. Não rapaz, mas foi, foi o vendedor seu aí mesmo rapaz, né? 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 É de Caruaru. É de Caruaru. É de Caruaru. E então? Não, mas cê deve ter ter se enganado, não é aqui não, cê deve ter se enganado, porque aqui a gente trabalha com shark dessa qualidade não. Rapaz, e outra coisa assim, eu já liguei pra aí, três vezes tá em reunião, outra vez de sair, outra vez de ligar o celular e eu digo, rapaz, esse negócio tá meio trouxa assim, tá se escondendo, não tá querendo atender, né? Pô, aí eu posso pedir pro meu supervisor dar uma passada aí pra dar uma olhada, mas mediante disso eu tenho que ver que empresa que é tudo pra gente analisar sobre isso daí. Não, já veio, veio um estado de supervisor aqui, mas não resolveu nada não, porque disse que a sua área e só quem resolve é você. Não, mas pode ficar tranquilo que se for algum problema aqui da empresa vai ser resolvido, com certeza. Pode deixar que eu falo pro supervisor dar uma passada no seu estabelecimento, dar uma olhada sobre isso aí. Não, não rapaz, me desculpa agora porque eu tô vendo que o negócio é meio trouxa mesmo, por aí, porque... Troncho deve ser a senhora sua avó, rapaz, porque aqui não é nada troncho não. Não, rapaz, porque tu não sabe nem quem é, ele tá dizendo, vai passar lá... Não, mas não é nada troncho aqui não, troncho deve ser a senhora sua avó, porque troncho não tem nada aqui não, meu amigo, porque aqui a empresa é séria, a gente trabalha com qualidade e coisa séria aqui, a gente não trabalha com vagabundagem não. Não, rapaz, olha... Nada troncho não. Inclusive... Porque aqui nós é tudo homem sério. Rapaz, o senhor me desculpa, eu tô achando assim de vida de alta periculosidade, assim, eu acabo opaco. Você tá falando com alguma rapa*** sua, seu fila da p***? Pra você falar desse jeito no telefone comigo, seu cabra safado. Rapaz, o senhor... Você fala comigo direito, seu fila da p***. Você vem aqui que eu te furo de bala aqui na empresa. Não, não, não... Ô senhor, rapaz, eu sou um homem opaco. Rapaz, você fala direito comigo, rapaz. Você fala direito porque você não tá falando com nenhuma nega tua, não. Não, meu amigo, você pensa porque só você vem do sul, porque veio do sul pra cá e você fica... Não sei o quê, não sei o quê, senhora, mas... Rapaz, no sul tem homem. Tô vendo que aqui não tem homem da tua qualidade, não, seu cabra. Porque você vem aqui pra você ver. No sul tem homem. Aqui eu acho que não tem, não. Porque você ligando pra falar um monte de merda no telefone pra mim é porque não tem homem, não. Porque homem que homem fala na cara. Você vem aqui e fala pra mim. Ei, ei, ei! Juliano, por favor. Quem tá falando? Ascioli. Só um minutinho. É, a dois e quarenta, acrescentado. É. Dois e quarenta. Alô? Alô, quem tá falando? É Juliano, pois não. Rapaz, olha, eu tô sabendo do negócio, mas você ficou cheio de pantinho, eu não vou lhe dizer. Como é que é o negócio? Você ligou pra mim nesse instante no esculhebopo, eu não vou lhe dizer mais o que é. Rapaz, é você de novo ligando, rapaz. Que que é isso? Não, não, olha, eu quero saber só uma coisa. O que é que eu vou fazer com a Shark? Só isso. O que você vai fazer com a Shark tua? Hum? Você sabe o que que você vai fazer? O quê? Você enfia tudo no c******, porque você não tá com conversa não. Olha, se eu ficar em tratado de negócio, pela sua voz aí, você é uma pessoa muito decadente. Rapaz, vá se f******. Não, olha, pois eu vou aí. Vem aqui, vem. Vem, vem aqui, pode vim que eu tô aqui, eu fico aqui até tarde. Você pode vim pra cá? Vem, vem aqui, pode vim, viu? Vem aqui que eu tô esperando você aqui. Ah, eu só não vou porque eu tô sem dinheiro. Agora se eu passar no posto, eu boto gasolina e levo a nota pra rua, viu? Ah, vai, enfia a nota no seu c******, rapaz. Vai, tipo c******. Olha, outra coisa. Mãe tava comendo aqui uma Shark e achou um casco de um jumento dentro da Shark. Casco de jumento dentro da Shark? É. Deve ser o jumento do terreno da tua mãe, só se for. Eu não faço Shark de jumento aqui. Não é de jumento não, essa porra é de jegue. Porra o c******, bicho. Vá te f******, seu filha da p****. Vá tomando c****, porra. Eu tenho mal o que fazer do que ficar conversando merda no telefone aí com você, rapaz. Cara, se eu me peço, se eu... achar que tem esse... Vá, vá tomando meio do centro do seu c****, seu filha da p****. Como é, meu amigo? Filha da p****, rapaz. Você não tem o que fazer não, eu tenho, rapaz. Não me para aí, respeita a democracia, rapaz. Deixa eu falar, você não deixou falar. Faz nada, rapaz. Você tem que ficar calado, enfiar a língua no meio do seu c****, ficar calado, rapaz. É de jegue, é de jegue mesmo essa parte. P****, porra. Alô? 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 Ó, se eu pedir pra ligar de novo, eu liguei. Rapaz? Rapaz, não. Você, eu sou um véio, você me chama de senhor, tem gato pra ser seu pai. E você deve ser um filho da p****, rapaz, porque se você me ligar e ficar me enchendo o saco, bicho, por causa de negócio de charque. Rapaz, se você fosse um cabra sério, você tava aqui pra resolver o problema, não ligar me perturbando. Eu só não vou pra aí, porque não tem ônibus daqui pra aí, porque você fica me enganando, enganando, eu tenho que tá enganando, fica com enrolada. Eu sou algum ladrão, seu safado. Não, ó, ó. Eu sei, rapaz, falando que eu tô enganando quem, seu filho da p****. Não, rapaz, você fica aí, esse negócio todo, você fica cheio de punha pro meu lado. Por que que você não vem aqui falar pra mim isso na minha cara, seu porra? Rapaz, agora eu tô arretado, eu vou aí mesmo. Aqui, rapaz, eu quero que você venha aqui, você vem aqui na minha empresa, você sabe onde fica, indo pra São Caetano. O pessoal conhece aqui, você pergunta onde é a minha empresa, você vem aqui na minha porta, eu quero ver se você é homem pra você falar essas coisas aqui dentro. Você tá insistindo muito, agora eu vou mesmo, eu vou, eu vou. Vem, vem aqui que você vai falar aqui pra mim, no portão da empresa, certo? Você vai falar essas coisas que você tá falando pro telefone pra mim, eu quero ver se você é homem mesmo. Agora eu quero ver se você é homem. Eu vou, eu vou, agora eu vou lhe dizer uma coisa, a sua charque é de jumenta. De jumenta é o seu c****, o seu fila da p****. Charque de jumenta é essas porras tuas aí que você tá falando. Oi, fala direto comigo que você não tá falando com nenhum parecido, seu irmão, viu? Cala a tua boca, seu safado, fila de uma p****, eu quero ver que você vem. Eu quero ver se você vem, se você é homem, de vir aqui na empresa, falar essas coisas pra mim no telefone. Você só fala no telefone, agora vem aqui e falar pra mim aqui, rapaz. Pra quê? Pra chegar aí e se eu roubar meus jumentos? Seu fila da p****, eu quero que você venha aqui, seu filho de rap****. Não, eu tenho que dizer o que? Seu safado, eu vou. Oi, eu tô, ó, eu tô de saco, cheio de falar com você, ó, você não me liga não. Que, ó, você não é de carpino, eu tô sabendo, ó, teu telefone tá gravadinho aqui. Eu vou atrás de você, bicho, eu vou te pegar. Cê pode ter certeza que eu vou pegar você. Vou te pegar. É, eu sou a galera do avião. Rapaz, vai pra p****, que eu parei. Se eu tivesse algum problema, cê vinha aqui resolver comigo. Eu quero ver se você é homem, que cê vinha aqui na empresa e falasse as coisas pra mim no telefone. Oi, outra coisa, eu tô desconfiando que sua carta não é de jumento, não, é de cachorro. Ah, seu filha de uma p****, vai te p****. Rapaz, eu tenho maior o que fazer do que falar com você no telefone, fila da p****. Alô? Alô, Juliano, oi, não ligue mais pra cá, viu? Amigo, pelo amor de Deus, não ligue mais, não. Não, rapaz, oi, peraí, não, não quero briga, não. Deixa eu só falar, deixa eu falar, por favor, deixa eu só falar. Rapaz, fala, rapaz, fala. Oi, por favor, não se altere, eu sou a pessoa mais velha, você tem que ouvir. Essa, eu quero tirar uma dúvida, é só achar que é ou não é de jumento? De jumento é o seu c****, rapaz, você me respeita, rapaz. Você quer conversar comigo numa burro, você converse. Agora, por você ficar no telefone falando merda, aí não, aí nós vamos apelar, já vamos começar a arrumar, a mudar o mundo da conversa. Agora, se você quer falar direito, você fale, fale tudo que você tem mais... Deixa eu falar, seu malado gado! Não grita não, fila da c****, não grita não, seu filho de rac***. Não grite não, fila da c****, safado. Você tá gritando com quem? Com o teu pai, rapaz? Vai gritar com o seu pai, seu fila da c****. Oi, respeite pai, porque pai morreu porque comeu da sua cara. Essa é a carne que você come no almoço, seu fila da c****. Oi, pare, 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 pare. Sua chaca tá cheia de pelo, cheia de carro, cheia de... Ai, 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 pare, pare. Eu vou te pegar, se eu te pegar, você tá f**** comigo, bicho. Eu vou enfiar essa chaca que você falou que você tem, eu vou enfiar ela todinha no meio do seu c****. Ai vai encher de casco de cavalo no seu c****. De pelo nesse c**** frouxo que você deve ter. Pai, eu vou fazer você comer chaca de jumento, viu? Ai, tira c****, seu fila da c****. Vou aí, eu vou aí, deixa, eu chego aí. Pai, olha aí outra coisa, eu olhei a carta dentária e essa chaca é de cachorro. Cachorro é tua avó, fila da c****. Você, seu safado salafrário, fila de uma c****. Era do filho brasileiro. Música, Música, Música. 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 Música.